Agora nós vamos para a nossa atividade de português. Peguem o módulo, abram na página 52, para que a gente possa dar continuidade. Vocês assistiram o vídeo que a tia fez explicando as conjugações dos verbos e agora nós vamos para a explicação da atividade, ok? Anitta convidou Dulce para assistir ao ensaio da peça. Para brincar com a amiga, Anitta disse que adivinharia o que iria acontecer nas cenas seguintes. Seremos atrizes de um musical. Sério? Agora a Cinderela vai aplaudir as irmãs malvadas e pedir o autógrafo, acredita? Fabuloso, quero um autógrafo, vou buscar o meu bloquinho de autógrafos. Agora a Cinderela vai sair de cena, mas ela volta rapidinho. Como é que você sabe disso tudo? Página 53. Anitta revelou para a amiga que estava com o texto da peça e que algumas palavras escritas indicam exatamente as ações dos atores. Veja o trecho do roteiro teatral que corresponde às cenas as quais assistimos. Lili e Lulu, seremos atrizes de musical. Sério? Fabuloso, quero um autógrafo, vou buscar o meu bloquinho de autógrafos. Número 1. A fala das irmãs no primeiro quadrinho revela um estado ou um desejo, ou seja, algo que elas são ou gostariam de ser. 2. Circule no balão da primeira fala das filhas na madrasta, a palavra que confirma a resposta dada, a atividade 1. Aí vocês vão voltar, o balãozinho da página 52 e vão procurar aqui, tá? Número 4. Sublimino o trecho do roteiro teatral, a palavra que expressa a ação das atrizes na segunda cena. Lembrando que as palavras que indicam ação, estado ou mudança de estado, desejo e fenômenos da natureza, sempre representados no tempo são os verbos, ok? 5. Volte à página 43 e retire do primeiro parágrafo do conto Cinderela, dois verbos que indiquem ação e um verbo que indique estado. Lembrando que a ação é aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós praticamos, tá? E o estado é aquilo que nós sentimos, ok? Vamos lá. Depois de ouvir as músicas da peça, sendo ensaiada, algumas vezes Anitta e Dulce já decoraram a letra. 54. Sublinhe ao lado os verbos contidos na letra da música que Anitta e Dulce estão cantando. Nós viemos para causar estrelas são para brilhar. Você vai circular o verbo que tem lá, os verbos, tá? 7. Procure os verbos da música no dicionário. Quais deles você localizou com a mesma escrita da fala das meninas? Ok? Vocês vão procurar aí, ó. Nesse balãozinho tem verbos. Vocês vão sublinhar os verbos. E após sublinhar os verbos, vocês vão no dicionário, né? Procurar no dicionário se você encontrou com a mesma escrita da fala delas. No caso aí da música, tá? São dois verbos que tem aí. Número 8. Com que letra termina os verbos encontrados no dicionário? Aí você vai escrever qual é a letrinha que termina os verbos. Os verbos, eles podem ser escritos de modo não conjugado. Nessa forma apresentam a terminação R e não fazem referência a seres específicos nem a tempos verbais como presente, passado ou futuro. Como ficariam os outros verbos citados na música se escritos de forma não conjugada? Como é que ele ficaria? Né? Vocês vão dizer aí, de maneira que... Como é que ele ficaria? No caso, assim. Você vai voltar na música, os verbos citados lá na música. Se eles fossem escritos de forma não conjugada, como é que eles iriam ficar? Aí vocês vão escrever. Número 10. Complete o quadro abaixo com os quatro verbos do trecho da música escritos de modo não conjugado. Lembrando que o não conjugado, ele termina com R, com a letrinha R, tá? Número 11. Você já sabe que a última letra dos verbos escritos de modo não conjugado é igual. Porém, a penúltima letra varia. Registre na primeira linha de cada coluna seguir os pares de letras finais usados na escrita dos verbos, anotados na atividade 10. Então, o que você anotou na atividade 10, você vai fazer aqui, na atividade 11, na letra A, né? Na primeira linha de cada coluna, os pares de letras finais usados na escrita dos verbos, tá? Vamos lá. É onde vocês vão encontrar as conjugações que nós vimos lá no vídeo quando a Tia explicou. Letra B, complete cada coluna da tabela do item A com três verbos que terminem com as letras anotadas na primeira linha. Quando é escrito de modo não conjugado, os verbos podem apresentar três terminações, que são as chamadas de conjugações. Os verbos da primeira conjugação terminam em AR, os da segunda em R e os da terceira em IR. Doze. Agora, você já consegue. Copie os verbos do último parágrafo do conto Cinderela, presente na página 43, separando-os em conjugados e não conjugados. Aí, vocês vão voltar lá na página 43, onde tem o conto para procurar os verbos, né? Que são conjugados e aqueles verbos que não são conjugados, certo? Treze. Para terminar, sublinhe os verbos na tabela anterior com as seguintes cores. Primeira conjugação, segunda e terceira. Então, três cores aí. Amarelo, azul e verde. Vocês, depois que escreverem, vocês vão sublinhar os verbos com essas cores. Lembrando que a primeira conjugação é AR, a segunda é R e a terceira IR.